Cara, tô no grupo IES agora, GWM, e eles dizem na internet que eles são o maior grupo do Brasil, quer dizer, do Rio Grande do Sul, mas já que sim, tá dominado pela IES aqui em Spoonter. Vou mostrar agora então essa da Raval. Bom, eu sempre mostrei em shopping, só que geralmente tem muita gente mexendo, ó. Esse aqui é o H6 Heavy, esse aqui é o H6 também, só mudou a cor tonalização deles, tá. Aqui a gente tem uma roda bem grande, vocês tão vendo aqui. É um service pra concorrer hoje com o Volvo XC60. Esse é o Heavy, não é o GT, é, esse é o normal. Esse veículo aqui chegou no mercado com R$ 230 mil, hoje tá R$ 260 mil mais ou menos. É um veículo que entrega muito, muito pelo que ele pede, né. E tem usados no WebMotors aqui, ó, couro costuradinho, bem bonito. Aqui pedaleira, soleira, cavalo. Aqui a gente tem o acabamento bem bom aqui dentro, olha só. Total TFT. Aqui dentro, você vê que tem todo o sistema par que assiste aqui girando. Aqui, porta-objetos. Você vai ter teto solar panorâmico, retrovisor fotocrômico, que ele entrega hoje é surreal, ninguém bate. Só vai dia. Aqui também, ó, bom couro, boa costura. Tá o espaço interno aqui, ó, olha só. As pés aqui. Tamanho dele, né. Então, esse carro aqui, olha, eu dou uma namorada. Eu prefiro picar tenda, mas eu vou dizer que eu olho com carinho. E esse aqui, pessoal, é o GT. Aqui a gente já muda a roda, já fica vermelha. Esse aqui, a potência aumenta drasticamente. Ele não muda, assim, digamos, em termos de carroceria, o tamanho, assim. A mudança dele fica mais, assim, do aspecto visual e de motorização. Nossa, mas é bonito, hein. Eu fico na dúvida entre um Bidinho e um Raval. Ó, sinceramente, hoje em dia, os outros carros estão parecendo tão toscos perto desses chineses. Olha aqui. Corinho, bem, bem, boa costura, bom acabamento. Bom material aqui, imita madeira. Soleira, Raval. Vamos ver aqui. O acabamento aqui melhora do outro. Pra esse, ó, tudo bom acabamento. Olha, definitivamente é um carro bem interessante. Aqui a gente não tem... Ah, tem teto solar desse, só tá fechado. Aqui a gente tem questão também. Mesmo questão do câmbio aqui. É um carro bem interessante, né. Hoje, o que a Raval e a Bidinho estão oferecendo aí. Painel TFT bem bonito, o volante aqui. Tô impressionado. E a IESA tá mandando aqui, né. Na Expo Inter. Maior loja, tranquilamente. Tô surpreso. Tchau. 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 Tchau.